Outro fã, muito fã, de Nick Drake, pra gente. Mesmo sem te ver, acho que é que estou em bem. Só apareço por assim dizer, quando convém aparecer, todo mundo quer. Quando quer, desenho toda a calçada, até o giz, tem tijolo de construção. Teu rabisco o sol, e a chuva abatou. Quero que saibas, que eu lembro, de que pudesses morrer. És parte ainda do que me faz forte, ser honesta, só um pouquinho infeliz. Lá vem, lá vem, lá vem de novo. Acho que estou gostando de alguém, e é de ti, não esquecer. Que eu lembro, de que pudesse, ser honesta, só um pouquinho infeliz. Que eu lembro, de que pudesse, ser honesta, só um pouquinho infeliz. Obrigado. 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 Obrigado.